Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPI de Neuromate. E encontros científicos chamados de Pérfois estão ocorrendo como preparação para um programa temático que ocorrerá em Paris, na França, no ano que vem, com a finalidade de discutir os avanços na área da neuromatemática. E quem irá falar sobre o assunto é a Cláudia Vargas, professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisadora principal do CEPI de Neuromate. Professora, é um prazer, uma honra enorme, ter aqui nessa entrevista. Olá, Eliezer, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo ótimo, professora. Vamos seguindo aqui com essa entrevista, então. Professora, como são esses encontros dos Pérfois? No que eles consistem? Então, Eliezer, esse evento, esse programa temático, está programado para ocorrer em 2023, do dia 27 de fevereiro até o dia 7 de abril, no Instituto Henri Poincaré, que é um Instituto de Matemática e Física Teórica, em Paris, que vai, então, abrigar a nossa atividade científica, né, durante essas seis semanas de trabalho. Então, estão programadas duas, dois workshops, né, temáticos, e a série Pathways, ela foi concebida pela nossa equipe como uma oportunidade de tecer, né, coletivamente, as discussões e os grupos de trabalho que vão discutir esses temas, então, durante o nosso encontro em 2023. Muito interessante, professora. E como é que a iniciativa Abraço irá contribuir com o evento? Uma das, dos workshops que irão ocorrer se chama Aprendizado Estrutural Pelo Cérebro. Dentro dessa temática, nós pretendemos abordar, né, o centro principal é a ideia de que o cérebro constrói continuamente modelos do mundo e modelos de si mesmo, e através desses modelos, né, nós aprendemos sobre nós mesmos e sobre o ambiente, né, e, então, a ideia seria justamente abordar, né, essa questão do que nós chamamos de cérebro estatístico durante o evento em 2023. Dentro do CEPID Neuromach, nós temos trabalhado com esse conceito, né, com essa proposta da modelagem de sequências de eventos como um instrumento para investigar as alterações cerebrais induzidas pela lesão do plexo brachial, né, então, nós já temos evidências, Eliezer, de que a lesão produz modificações importantes, né, nas representações sensoriais e motoras do cérebro, né, e nós temos evidências de que os modelos preditivos nesses pacientes são alterados pela lesão periférica. Então, nós queremos aprofundar essa discussão juntamente com essa grande equipe, né, de pesquisadores internacionais em 2023 no IASP. Pelo visto, vai ser um evento muito importante para a ciência, principalmente nessa área. Eu espero que o evento traga bons frutos para a área de neuromatemática e também novas abordagens para a evolução do tratamento da lesão do plexo brachial. Professora, entrevista rápida, porém muito necessária. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para nós. Muito obrigada, Eliezer. Eu convido a todos a visitarem a nossa página do Abraço para conhecer um pouco mais sobre como que nós estamos, então, relacionando, né, a predição das ações com as alterações induzidas pela lesão do plexo brachial. Nós já temos um conjunto de trabalhos importante, né, e uma discussão nesse sentido, e a gente vai ficar muito feliz, né, de poder trocar com vocês através da nossa página. Obrigada, Eliezer. Importante e primoroso. Eu que agradeço, professora.